Olá pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop, sejam todos bem-vindos e hoje eu quero falar para vocês sobre a sálvia do deserto, vocês conhecem? A sálvia do deserto, ela também é chamada de sálvia azul e ela é uma sálvia também rústica nativa dos desertos ali da América do Norte, entre os Estados Unidos e México e você consegue usar ela da mesma maneira que a sálvia branca então ela tem a folha um pouquinho menor olha, ela é um pouquinho menor, ela é mais rajadinha assim, a folha e o aroma dela também é diferente ele é mais encorpado, ele é mais forte, ele é mais denso as propriedades mágicas e espirituais da sálvia, elas continuam sendo as mesmas tem algumas diferenças, claro a sálvia do deserto, ela ajuda muito você a trazer a sua presença de espírito para esse momento do agora, do aqui então quando você tiver assim, para tomar decisões muito difíceis na sua vida quando você tiver uma confusão mental muito grande então a sálvia do deserto, ela vai te ajudar a afastar essas energias negativas e atrair aquilo que tinha que estar gostando desse vídeo já deixa o seu like aí, para trazer um aché, um astral positivo aqui para a gente também e se inscreva aqui no nosso canal a gente está publicando sempre vídeos novos, trazendo informações, conteúdos e para quem não conhece ainda, a gente tem uma lojinha, a Mucane Shop e a gente também tem cursos e eu dou aula sobre o uso mágico e espiritual das plantas e se você quer conhecer mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição e compartilha esse vídeo com as pessoas que, você sabe que vão ajudar a gente aqui no canal a divulgar mais a sálvia do deserto, ela também acaba auxiliando você a equilibrar as suas emoções com o seu mental então é uma planta assim, muito poderosa que os nativos norte-americanos já utilizam há muitos séculos e você pode estar fazendo a defumação em você, na sua casa, nesse ambiente onde você trabalha o deserto, ela também ajuda você a combater problemas de dor de cabeça por exemplo, você pode fazer a defumação em volta da sua cabeça e ficar em contato com esse aroma, que é um aroma super forte, termoso que traz você uma presença bem forte e isso pode aliviar os sintomas de enxaqueca, de uma dor de cabeça que você tenha frequentemente então pessoal, é isso que eu queria dizer para vocês muito obrigada por vocês terem ficado aqui até o final e até a próxima gratidão